Música Olá a todos, sejam muito bem vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total Aqui quem fala é Daniel Kaspar e como eu prometi para vocês, nós vamos dar prosseguimento no assunto da modelagem da lata de tinta E agora nós vamos aprender a mapear essa lata de tinta Para quem está começando e deve estar se perguntando para que serve o mapeamento O mapeamento é simplesmente aplicar uma textura sobre a superfície de um modelo 3D Assim como acontece no nosso globo terrestre, você já deve ter percebido que para encontrar qualquer país, qualquer cidade, qualquer localização Nós precisamos das coordenadas que são definidas entre a longitude e a latitude Aqui no 3D nós precisamos do mapeamento para poder distribuir uma textura sobre a superfície do nosso modelo Então para a gente ver na prática, vamos começar aqui a mapear o nosso balde Eu quero começar a mapear a superfície desse balde aqui Como vocês podem perceber, é uma superfície complexa, nós temos muitos detalhes aqui, muitos polígonos para poder mapear Então para a gente poder começar, eu quero mostrar para vocês qual é o nosso objetivo Para poder mapear esse balde, eu quero fazer esse efeito aqui Eu quero que a tinta, ela seja distribuída na parte interna da nossa lata Mas eu quero que essa tinta, ela se esparrame também sobre a superfície aqui externa dessa lata Eu quero que ela escorra aqui por fora dessa borda Pensando nisso, eu já tenho que planejar um mapeamento contínuo Ligando essa parte de dentro a essa parte de fora E para fazer isso, eu tenho algumas técnicas que eu já uso há bastante tempo A principal delas é a mesma técnica que nós vimos lá na parte de simetria Onde eu posso criar a modelagem de um objeto e depois fazer várias cópias No mapeamento, o funcionamento é bem parecido Então vamos lá Primeiramente, eu vou deixar o meu objeto aqui na minha cena Observem que ele já está com o eixo centralizado Então eu vou selecionar aqui, através da vista top Eu vou selecionar a metade desse objeto Selecionei aqui a metade Observem que não selecionou perfeitamente Então vamos avançar um pouco mais aqui com a seleção Mais uma vez, selecionamos Selecionei a metade do meu objeto e posso excluir Excluir a metade do objeto perfeitamente Faço o mesmo procedimento aqui na outra parte No outro lado do meu objeto Selecionei a metade dele e excluí E agora podemos observar que temos somente um lado desse objeto Para poder mapear Nesse mesmo lado, eu vou aplicar aqui um connect Só para poder separar essa malha da base aqui E eu vou fazer o mapeamento somente dessa parte do meu objeto E depois é só copiar ele quatro vezes ali em quatro partes E o mapeamento já estará em tese pronto Depois nós temos que fazer algumas correções nesse mapeamento Então vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer é converter esse objeto como de table poly Vamos aplicar aqui uma textura a esse objeto Então eu vou pegar aqui uma textura do tipo checker Vou pegar o material standard E vamos copiar aqui esse checker para o diffuse color Então eu vou colocar aqui em diffuse color Aplicamos o diffuse à nossa lata E observem que o diffuse com o nosso checker não aparece na lata Nosso checker não aparece simplesmente porque a lata não está mapeada Mesmo que eu venha aqui no meu painel E aplique a opção show shader, material e viewport Não vai aparecer nada Então para a gente poder mapear essa lata Nós vamos vir aqui no painel modify list E aqui em modify list eu vou selecionar o UVW map E ele vai aplicar aqui um pré mapeamento no objeto Mas não é um mapeamento final Não confundam isso Nesse pré mapeamento eu estou aplicando aqui um mapeamento do tipo planar Então significa que eu posso selecionar esse gizmo Que seria um plano E esse plano ele vai projetar a nossa textura do tipo checker Ele vai projetar justamente ali no nosso modelo Observem que ligando aqui as pontas Ele projeta perfeitamente aqui o checker sobre o nosso modelo Mas nesse tipo de projeção Ele acaba fazendo aqui uma distorção na lateral Vou ajustar o gizmo aqui para vocês verem Ele acaba distorcendo aqui na lateral O nosso checker ele não fica exatamente quadrado Ele fica com essa distorção aqui Então para a gente poder corrigir isso Vamos converter mais uma vez com o MediTable Poly Vamos entrar aqui no nosso modify list E vamos selecionar agora um modificador diferente Que seria o modificador Unwarp UVW Dentro desse modificador clicamos no botão Open UV Editor Vou fechar aqui nosso editor de materiais Para poder facilitar a vista E observem que nosso mapeamento foi criado aqui Agora eu tenho que separar algumas áreas desse mapeamento Então eu vou começar selecionando essas faces da lateral Vamos dar um Detet ou vamos separar essa face aqui Através do Detet, Edge e Vertex Separamos essa lateral perfeitamente Agora eu vou pegar essa parte de cima aqui Veja que eu peguei ela Toda a parte de cima Vamos aplicar um Planar Mapping Vou clicar aqui em Quick Planar Mapping E ele vai planificar esse efeito aqui de pizza para a gente Eu vou separar essas faces aqui através do Detet mais uma vez Detet, Edge e Vertex Seleciono essa metade da pizza Entre aspas Que a gente tem aqui E agora vamos aplicar um Pelt Map Então vamos aqui no menu lateral Vou clicar em Pelt Vamos dar um Start Pelt Para ele fazer um relaxamento da malha E depois eu vou aplicar em Start Relax E ele vai fazer um relaxamento da malha em seguida Clicamos em Comet E ele já fez um mapeamento dessa parte superior aqui da nossa lata de tinta Mas observe que o mapeamento ele ainda não está condizente Eu tenho que fazer essa ligação contínua Eu tenho que ligar esses dois mapeamentos aqui Mas aqui eles não estão ligados Então para a gente poder ligar Eu vou rotacionar esse mapeamento Vamos fazer aqui uma rotação de 180 graus Mais ou menos Posicionamos aqui acima Antes de ligar esses dois mapeamentos Esses dois elementos Eu vou fazer aqui o Pelt também Então vamos aplicar aqui o Pelt Damos aqui um Start Pelt E um Start Relax Clicamos em Comet E posicionamos aqui abaixo Observe que agora os dois podem conectar perfeitamente As duas laterais Para a gente poder conectar aqui Eu tenho que observar um detalhe Se a minha superfície Ou se o meu mapeamento Ele não está passando aqui as linhas para baixo Como acontece aqui Essa sobreposição aqui Ela pode gerar erro na textura Então nós temos que ter um certo cuidado Para isso não acontecer Observando aqui de perto Aparentemente isso não está ocorrendo Então já vou continuar aqui com o procedimento Então vamos pegar aqui essa linha Vamos dar um duplo clique nela Observe que ele selecionou a linha por completo Vamos vir aqui na ferramenta Tools Street Selected E ele vai juntar as duas seleções Em Bias Vamos zerar esse valor Do nosso Bias Clicamos em OK E agora eu tenho que deixar Essa parte aqui totalmente retilínea Agora que chega o serviço Que nós vamos trabalhar um pouco mais Então nós vamos tentar aqui Selecionar esses objetos E deixar esse mapeamento bem retangular Para poder deixar esse mapeamento retangular Nós temos aqui algumas ferramentas Algumas ferramentas que nos ajudam Inclusive nós temos aqui um botão chamado Reshape Elements Então vamos clicar aqui em Reshape E veja que ele vai ficar bem retangular Perfeitamente aqui agora mapeado A nossa parte Uma vez feito isso Posso converter o meu objeto agora Como de Table Poly Vamos criar as cópias desse objeto agora Vamos travar aqui o nosso Snap Angle Vou criar aqui 3 cópias ao total Então para isso eu vou rotacionar 90 graus Crio aqui um total de 3 cópias Juntamos essas 3 cópias Através do botão Itet Então vou juntar todas elas Vamos isolar o objeto novamente E eu vou soldar agora os pontinhos de Vertex Já que se vocês observarem bem de perto Os pontos de Vertex aqui não estão soldados Estão soltos aqui Então selecionei aqui todos os pontos de Vertex Vamos clicar no botão Weld Settings E aqui com muito cuidado Nós vamos ver aqui os números que vão aparecer Então nós temos antes e depois Aqui com o total de 5.580 Para 5.182 Posso clicar em OK E testo mais uma vez a borda Para ver se vai selecionar alguma borda Aparentemente está tudo ok Vamos lá dentro do nosso mapeamento mais uma vez Utilizando o modificador Enwarp e OVW Open UV Editor E observe que o mapeamento ele se manteve Da mesma forma que estava anteriormente Agora eu vou selecionar esse elemento E vou arrastar os mapeamentos para o lado Observe que temos aqui todas as partes do mapeamento agora separadas Todas as 4 partes aqui Uma vez feito isso agora É só ligar essas laterais Eu vou pegar aqui a nossa Edge Vou tirar aqui a seleção do elemento Clicamos duas vezes sobre a Edge Observe que ao clicar duas vezes Ele não seleciona aqui todo o entorno para a gente Agora sim selecionou E eu tenho que unificar essa seleção Então vamos pegar aqui a lateral Vamos clicar aqui duas vezes Para ver como que vai funcionar isso Ele acaba selecionando aqui algo a mais Eu vou fazer o seguinte Selecionando somente uma Edge Vou selecionar somente um objeto aqui E vejam que essa parte aqui ficou azulada Isso significa que esses dois objetos Esses dois elementos eles se conectam Vamos lá na ferramenta Tools E damos aqui um Street Selected Street Selected deixamos o Bias em 0 Clicamos OK E agora movemos o elemento para o lado Já temos aqui um elemento mais completo agora Mais uma vez seleciono uma Edge Somente uma Edge Clicamos aqui em Street Selected Com o Bias em 0 Clicamos em OK E finalmente selecionamos mais uma Edge E damos aqui um Street Selected E vejam que o nosso mapeamento da lateral E da parte interna aqui do nosso balde de tinta Está completo Essa parte aqui do centro Seria o miolo Ela não é necessário fazer o mapeamento dela Já que ela será um objeto de tinta Totalmente completo Então não precisa mapear essa parte A única coisa que eu vou fazer aqui É um Planar Mapping Para poder deixar ela bem arredondada aqui Bem circular Agora aqui ao lado Nós temos a base do nosso balde de tinta Nessa base eu vou aplicar aqui um Shrink Para poder tirar parte dessa seleção Vamos deixar aqui somente a base Do nosso objeto Aqui está bacana Ok Vamos aplicar agora um Quick Planar Mapping E ele vai selecionar aqui somente a base E finalmente essa borda aqui da base também Nessa borda em especial Eu vou fazer o seguinte Vamos tirar aqui o Ignore Backfacing E eu vou tirar parte dessa seleção Então vejam que eu vou tirar a metade do objeto Vamos dar aqui um Detect Head e Vertex Separamos aqui as duas partes E clicamos na opção Reshape Então no Reshape Ele vai fazer esse formato aqui bem cilíndrico Como nós podemos ver aqui essa continuidade Vou vir agora na ferramenta Tools E vou dar um Relax Para poder tentar aqui relaxar um pouquinho mais Esse efeito aqui da borda Faço o mesmo procedimento aqui também Damos um novo Relax Perfeito E agora eu quero juntar essas duas pontas Observem que nesse Relax Eu percebo aqui que está acontecendo alguma coisa diferente Nós temos duas partes Uma sobre a outra Então vou separar todas elas Perfeito Aqui Acredito que não tenha que mexer muito Só vamos selecionar essa Edge aqui E fazer uma ligação nela Então vou clicar duas vezes Duplo clique Essa Edge aqui Ela tem que conectar numa dessas bordas Temos que encontrar aqui qual borda que ela se conecta Para isso eu vou testar aqui através do Stitch Selected Então testei Clicamos em OK Aqui no Stitch Se eu aumentar o Bias Ele vai contorcer essa ligação Então podemos deixar em 0 mesmo Eu vou clicar no Reshape mais uma vez Então clicamos aqui em Reshape No nosso elemento E agora vejam que ele vai criar essa borda aqui Pelo menos essa lateral já está pronta Fazemos o mesmo procedimento do outro lado Vou fazer aqui agora Uma ligação dessas duas partes Fazemos aqui um Stitch Selected Seleciono e faço um Reshape E essa borda da base também está pronta Deixamos a borda da forma que está aqui Para que ela não ocupe muito espaço Temos todo o nosso recipiente E a parte de cima aqui Que seria o miolo E essa parte aqui representando a parte de baixo Vamos selecionar agora todos os elementos E vamos clicar aqui na nossa ferramenta Errange Elements Para poder organizar esses elementos Dentro do cluster de mapeamento Então temos aqui agora A organização do nosso mapeamento Dá para perceber melhor agora O que está acontecendo Vou só reduzir o tamanho aqui desse Shape Aqui também E aqui eu vou deixar um pouco mais acima Perfeito Nossa lata já está exatamente mapeada Vamos testar aqui agora com o nosso Checker Vou dar um duplo clique nele Vamos colocar o Tiling aqui em 20 E observe que o mapeamento ocorre aqui perfeitamente O próximo passo agora é mapear os outros objetos Como nós podemos ver aqui nós temos a alça E temos também esse pequeno objeto aqui Vamos começar por esse objeto Vamos aplicar primeiramente o mapeamento Vamos começar para isso aplicando o Checker Depois eu aplico o UVW Map Em seguida eu vou deixar esse UVW Map no eixo X Seria um eixo diferente Observem aqui que dá para ver melhor Vamos aplicar agora o Unwarp UVW Open UV Editor Selecionamos um dos lados No caso aqui eu selecionei o lado da direita Vamos aplicar um Pelt Para poder abrir esse mapeamento Damos um Start Pelt E depois um Start Relax Aqui no caso o Relax Como nós podemos perceber Ele não funciona muito bem Então vou parar no Pelt Fazemos o mesmo procedimento aqui Clicamos em Start Pelt Os dois objetos já foram Perfeitamente mapeados Vou deixá-los aqui dentro Do nosso cluster de renderização De mapeamento aliás Posso fechar a nossa janela De edição dos UVs E vamos editar os UVs agora da alça Se eu simplesmente aplicar aqui o mapeamento Através do Unwarp UVW Vocês vão perceber que não existe mapeamento Nosso mapeamento ele não está correto aqui Só que se eu voltar aqui no meu objeto de Table Spline E habilitar a opção Generate Mapping Coordinates Nós vamos ver que o nosso objeto já vai vir mapeado Então vamos abrir o mapeamento agora Open New V Editor E vejam que ele já mapeou perfeitamente o objeto Podemos sair aqui do nosso mapeamento Próximo passo agora É juntar todos esses objetos Então vou clicar com o botão direito do mouse Converte to Editable Poly Damos um Itet Então vou juntar a alça Nessa parte da lateral E também na lata de tinta Vamos abrir o mapeamento mais uma vez Através do Unwarp UVW Clicamos em Open UV Editor Selecionamos todo o nosso mapeamento E clicamos em Arrange Elements Então vamos ajustar aqui os nossos elementos Dentro do cluster de mapeamento Vou aumentar aqui algumas partes Para ter um maior proveito aqui do mapeamento E algumas partes eu também tenho que reduzir Para que eles não fiquem muito na borda aqui Tenho que tirar um pouquinho de perto da borda Mas nada que vai dificultar aqui o mapeamento desses objetos Então aqui o nosso mapeamento está pronto Como vocês podem ver Agora eu vou salvar esse mapeamento Então para isso vamos vir aqui em Tools Render UVW Templates Colocamos aqui o tamanho de 2048 por 2048 Seria um tamanho razoável Clicamos em Render UV Templates Agora que já renderizamos Eu vou salvar esse UV aqui Então vamos clicar em Save Vamos salvar lá dentro da nossa pasta dessa videoaula Eu vou criar para isso uma pastinha chamada UVs E vamos salvar aqui como mapa lata E assim vocês vão perceber que na próxima aula Quando nós vamos aprender a aplicar a textura Nós vamos utilizar esse mapeamento aqui Eu vou salvar como PNG Para ficar mais fácil de utilizar na próxima videoaula Vamos clicar em Save E assim o nosso mapeamento já está pronto Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula A aula de mapeamento é um pouco complicado Mas nada que seja impossível Se vocês acompanharem com bastante calma Com certeza vocês vão conseguir acompanhar aí o nosso raciocínio Na próxima aula nós já vamos aprender a aplicar os materiais E renderizar essa lata de tinta No mais, eu deixo um forte abraço a todos E não se esqueça Inscreva-se no nosso canal Pois é muito importante a sua inscrição Para a gente que cria conteúdo Toda vez que há um novo inscrito Isso anima a gente a publicar mais conteúdo E também deixe o seu like Caso esse conteúdo seja relevante para você No mais, eu deixo um grande abraço a todos E até a próxima videoaula Aqui do site GFX Total Tchau 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 Tchau